Tá de olho na linha Xperia da Sony, mas não sabe quem levar? Bom, confira agora então 5 motivos para não comprar o Z3 Plus entre as suas escolhas. Sim, o Snapdragon 810 da Qualcomm garante muito poder bruto para o aparelho, e isso gera uma quantidade de calor absurda no Z3 Plus. O aparelho fica tão quente que chega a incomodar segurá-lo nesses momentos de jogatina pesada ou uso de GPS mais internet. Some isso com a câmera do aparelho, que simplesmente deixa de funcionar até que o aparelho esfrie. Se você pretende gravar vídeos com o Z3 Plus então, não conseguirá fazê-lo por tanto tempo assim, pois ele precisará esfriar para continuar. Sem dúvida o Z3 Plus é parecidíssimo com o primeiro Z3. Tela, câmera traseira, corpo, bateria, é tanta semelhança que parece uma ideia estranha trocar de aparelho se você já possui o Z3 de antes. Leve em conta que eles não têm o mesmo valor, e fica ainda mais estranho mudar de um irmão muito parecido com o outro. Não é só o aspecto, eles são realmente próximos, e sem dúvida o Z3 original ainda é um ótimo aparelho, mesmo com o Z5 já tendo sido lançado. Muita gente não gosta da linha Xperia Z ter sempre a mesma cara. Pode ser gosto pessoal na maioria dos casos, mas há uma crítica muito justa. O aparelho possui muito vidro na sua construção. Existem diversos relatos de trincas, rachaduras e quebras do vidro traseiro dos aparelhos da linha Z. Sim, é uma tarefa difícil quebrar esse painel temperado atrás do Z3 Plus, mas ele com certeza coloca o aparelho num nível de fragilidade bem maior do que os concorrentes feitos em alumínio, que apesar de amassar, não quebra com essa facilidade. Não chega a ser tão negativo, mas com certeza a Sony poderia ter tunado a bateria do Z3 Plus. São 2.930 mAh para carregar um Snapdragon 810 e mais uma tela Full HD. Com certeza não é tão sábio quando analisado desse ponto de vista. O aparelho se esforça um pouco para passar o dia com você, afinal os jogos e aplicativos complexos ou que utilizam seu GPS estão por todos os lados e você usará algum deles mais cedo ou mais tarde. Nesse momento seu Xperia vai gastar bem mais energia e pode pedir uma carga um pouco antes do dia acabar. Vale lembrar que recursos de economia inclusos necessariamente desativam funcionalidades para poupar carga, limitando o telefone bastante quando ativados. Como dissemos na análise, não existe almoço grátis. Com preço de R$ 2.999 no seu lançamento, o Z3 Plus disparou na frente dos concorrentes diretos e agora também, tendo um preço muito mais salgado que os outros. Quando olhamos as semelhanças fortíssimas entre ele e o Z3 anterior, mais barato, perde-se a maior parte do sentido em adquirir o novo modelo. Faltam motivos para o upgrade nesse primeiro momento e ainda mais por esse preço acima do praticado por outras grandes marcas. Esses foram os 5 motivos para não comprar o Z3 Plus. Mas calma, confira também o nosso outro vídeo, 5 motivos para comprar o Z3 Plus. O link dele está na descrição do vídeo. Quem sabe você não ache ele por um preço melhor agora? Se gostou, curta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal do YouTube. Todos os dias tem novidade para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho